Tem uma playlist no Spotify, no qual a gente coloca uma música de cada convidado que vem aqui. E para alimentar essa playlist, e alimentar não só a playlist, mas também essa parte do nosso projeto, a gente pede uma história que tenha marcado essa música do convidado. Uma música do convidado com uma temática ali, com algo que tenha representado bastante a sua vida. Queria entender, para a música é muito mais difícil, né? Queria entender de você qual a música marcou a sua vida e por quê. Olha, eu vou pegar minhas músicas, tá? Eu acho que eu vou pegar uma música chamada Os Quatro Cantos do Mundo. Que é uma música que eu, além de eu gostar muito da música, ela lida com esse papo que a gente está tendo, e que tem a ver também com a minha saída do sambo na época, de eu querer esse ecletismo dentro da minha arte, e estar buscando de alguma forma... Está buscando, né? Está buscando. O fato de estar buscando já é... Não saber o que você está buscando, mas você está buscando, sabe? Sim. E foi uma música que eu fiz um clipe também, que a gente fez, onde eu interpretei sete personagens com uma câmera só. Que legal. Então, foi um clipe bem gostoso de fazer, e eu achei que ficou bem legal, por mais que tenha rolado essa simplicidade, assim, no clipe, mas é bem interessante. E ela é um folk, eu acho. Que não tem a ver nem com uma coisa, nem com a outra. É um country rock, assim, sabe? E foi gravada nessa leva das músicas do Garga. Foi a única música, aliás, dessa leva que eu lancei. E é essa música aí que eu falo para vocês. Eu acho que é bem por causa disso mesmo, por causa dessa vontade de busca. Depois vocês vão ver que a letra não fala exatamente sobre isso, mas é isso que eu estava pensando quando eu escrevi. Do Rodeio e os Quatro Cantos do Mundo, eu era pensando nisso. Você pode mandar ela para a gente? Eu falo de amor. Eu ia falar isso. Eu falo de amor. É, deixa eu me chamar. Tá falando da música agora? Agora vai ter que tocar. Já vendeu a ideia. Nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante, um dia eu vou te dar um beijo. Deixa eu pôr o microfone aqui mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Sobe um pouquinho também, por favor. Nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante, um dia eu vou te dar um beijo. Então, esse beijo limpará nosso jeito de sorrir. Vamos ter a madrugada. Pra gente se apertar sem dó. Pra gente se embriagar. Lentamente com todo esse amor, vou pra fora o suor. Rodez, quatro cantos do mundo, gastei meu ao estar. Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Oh, nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante, um dia eu vou te dar um beijo. Então, esse beijo limpará nosso jeito de sorrir. Vamos ter a madrugada. Pra gente se apertar sem dó. Pra gente se embriagar. Lentamente com todo esse amor, vou pra fora o suor. Rodez, quatro cantos do mundo, gastei meu ao estar. Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Oh, enquanto o teu olhar estiver brilhando, eu vou estar bem aqui, bem colado em você. Até o sol se apagar, a última estrela se apagar, a última gota evaporar, até meu mundo cair. Cai, cai, cai. No, teu teu. Rú, tu, bop, sou, bip, piu, dão, dão, pão, dão, pão, dão, pão, dão, pão, dai, pai, né? Bom, uma cara. Rodei os quatro cantos do mundo, gastei meu ao estar. Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Enquanto o teu olhar estiver brilhando, brilhando eu vou estar. Vem aqui, vem colado em você. Até o sol se apagar, a última estrela se apagar, a última gota evaporar, até meu mundo cair. Cai, cai, cai. Muito bom pra caralho. Nossa, cara, fazia tempo que eu não tocava. Eu não toco violão, não, viu, cara? Toca pra caralho. Tomei vinho do bom e do vagabundo, O que é isso?